O gerente administrativo do Caxias, Diogo Aver, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. Ele assumiu os erros ao agredir o alto Lucas Berlotti, nesta quarta-feira, diante do Botafogo pela primeira fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista. Sei de tudo o que foi feito neste clube, por todas as pessoas que passaram e continuam no Caxias. Dedicando seu tempo, sei de todas as dificuldades que funcionários, jogadores e dirigentes encontram para manter esse clube com as portas abertas. E sei muito bem como era necessário o Caxias ir adiante na Copa do Brasil e colher os frutos. Como falei antes, estou aqui desde 2016. Passei por algumas situações e sempre garanti que a arbitragem permanecesse em segurança durante todo o tempo no Estádio Centenário. Infelizmente, na última quarta-feira eu perdi o controle. Me arrependo e me arrependo muito. Sei que errei, mas sei que o que aconteceu dentro do gramado pode representar o encerramento das atividades do Caxias logo ali na frente. Foram erros graves de arbitragem, cometidos em rede nacional e ao vivo. Essa é uma realidade que não podemos mais esconder. O que foi feito neste jogo pode ter uma consequência irreversível para o clube e para todas as famílias que dele dependem. Quero relatar que também acompanhei o clube no episódio de Manaus. A mídia do país todo expôs o que aconteceu naquela fatídica partida. Mas o que apenas, mais do que apenas erros de arbitragem. Houve grande falta de segurança a todos que lá estavam. Atletas, dirigentes, arbitragem e torcida. E o que aconteceu? Nada. Perder faz parte do jogo. Mas a forma como fomos prejudicados novamente é inaceitável. Então eu estou aqui hoje para me desculpar do ato que cometi. Admito que errei e posso ter prejudicado o clube. Deixei a minha paixão falar mais alto que a razão naquele momento. Não me senti como funcionário do clube. Mas sim como torcedor. Sei que nada justifica a violência. Como eu falei antes sempre prezei pela segurança da arbitragem em jogo no centenário independente de resultado. Ser a favor ou ser contra o Caxias. Não sei quais as consequências do meu ato ao clube. Punições e etc. Por isso solicitei ao clube e ao presidente Paulo César que me desligue do seu quadro de funcionários pois não quero de forma alguma prejudicar o Caxias. O clube em que além de trabalhar eu também torço e amo. E agora eu pergunto. Meu erro está custando meu cargo meu emprego no clube. E quanto aos erros da arbitragem quais serão as consequências? O que vai acontecer com o árbitro? Fica a minha pergunta, a minha interrogação. A partir de hoje encerro esse assunto. Não prestarei mais nenhuma declaração saio pela porta da frente com a sensação de dever cumprido e deixo aqui meu carinho e minha torcida pelo Caxias para sempre. Obrigado. Juliana Rampon, integrante do Departamento Jurídico do Caxias diz o que pode acontecer com o clube e que pode ser feito para amenizar a situação da Ser Caxias. Nós não sabemos ainda, a denúncia ainda não foi apresentada pelo procurador. Já sabemos por reportagens que ele irá pedir a penalização do clube, do Diogo, tem alguns atletas que foram listados na súmula também. Mas para definir os procedimentos adequados a gente vai aguardar a apresentação da denúncia ao STJD para que a gente possa ir traçar a linha de defesa. Mas sabemos que as penalizações podem variar de multa, perda de manda de campos e também suspensão para os atletas e o funcionário envolvido. Na verdade, a gente só vai saber exatamente o que pode ser feito e se vai haver um prejuízo ou não depois que a gente tiver a denúncia apresentada para com base nela a gente trabalhar e identificar se pode ser feito ou não. O clube sempre, como o Diogo mesmo falou, o clube sempre prezou pela segurança. A gente não tem nenhum histórico de problemas de agressão a árbitros ou que eles tenham se sentido inseguros aqui dentro. Então é uma preocupação do clube, sempre foi. O Diogo mesmo, como ele falou, ele sempre foi responsável por fazer esse acompanhamento aos árbitros e garantir a segurança deles. Então a gente vai trabalhar para que o clube seja o menos penalizado possível e para continuar evitando que qualquer situação de violência aconteça. Como o clube já lançou uma nota ontem, o clube não concorda, não vai ratificar nenhum tipo de violência. A gente, sim, entende que houveram erros graves de arbitragem, mas de qualquer forma a violência não se justifica. O presidente do Caxias, Paulo Cesar Santos, diz que o clube Grenat está tentando ser o mais claro possível sobre essa situação de repúdio e agressão. E essa gestão, mais do que nunca, de todos os presidentes que aqui antecederam, mostra a transparência do clube e mostra o nível de caráter das pessoas que trabalham aqui na instituição. Então isso tem que transparecer, tem que mostrar o ideal do clube. Agora nós temos que virar a chave nesse assunto, por isso trazer vocês aqui e sermos mais transparentes possíveis. E agora o foco é o nosso campeonato gaúcho, o foco é a próxima partida, é a classificação e esse é o foco do Caxias. As questões jurídicas vão ser tratadas pelo jurídico do clube. Ainda de acordo com o departamento jurídico do Caxias, a situação do Washington, Estacanela, Cerqueira, na súmula, não irá interferir na situação do clube. Com informações do Caxias, para a Bit.com TV, repórter Ivan Esgraboto. A permett� da República em Manaus, para abeite a Caxias, para awość de onde está a palavra em Manaus, Legenda por Sônia Ruberti